E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa série de Pokémon Sword and Shield. Cheguei aqui na estação e acho que o Leon tá aqui. Como está o grande campeão ainda animado com tudo isso. Comprei um presente pra você. Você já ouviu falar da Isle of Armor? É o Enlinho incrível. Ué, nem teve o campeonato ainda? Ele já me deu o passe pra pós-game. Falando em pós-game, a maior votação aí venceu pra eu continuar no jogo pra fazer o pós-game. Então vou fazer sim. Agora eu tenho que ir se precisar de mim, estou na Training Tower. Não entendi não. Acho que eu vim no lugar errado. Bom, vou procurar o lugar certo agora pra ver. Ó, cheguei aqui na estação e o Averbe já tá aqui. Naturalmente fiz todos os preparativos adequados que você pode observar com olhos desanuviados. Parece que alguém veio escondido da Isle of Armor para encontrar um Slumpolk. Tal coisa é simplesmente elegante. Você é um treinador, né? Você poderia capturar esse Slumpolk, por favor? Se ele ficar atrapalhando a passagem pode causar problemas. É, eu acho que eu vim no lugar errado, mas... Eu não vou capturar não, vou derrotar mesmo. Eu tenho que vencer a Elite ainda, né? Obrigado por ter capturado o Slumpolk. Que interessante. Devo dizer que seu estilo de captura era simplesmente elegante. Desculpe a demora. Checamos se o Arma passa e pode entrar no trem. Entendido. Estou indo pra uma ilha chamada Ilha da Armadura. Eu ouvi dizer que é um lugar onde se pode pegar pokémons raros e fazer muito treinamento. Talvez nos encontremos novamente algum dia. Bem, então por favor me desculpe. Ah sim pessoal, acho que agora eu encontrei a estação. Eu achei que a estação era lá no começo da cidade, mas não. Era essa estação aqui de Remerloque mesmo. Eu nem tinha percebido que era uma estação. Draco, eu também vou. Eu derrotei Raihan num piscar de olhos. Uma vez que coloquei minha cabeça no lugar e parei de duvidar de cada decisão que tomei. Isto é, acho que ainda sou o favorito pra vencer, mas estou enfrentando meu verdadeiro rival, Draco. Então vou arrancar tudo o que aprendi durante minha batalha com você, Raihan, pra vencê-lo. Ando logo, Draco, o trem está esperando. Ainda bem, achei que tinha bugado. Estamos finalmente indo pra Windon. Há muita coisa que eu quero verificar lá. Aquela grande torre e o monotrilho, o estádio Windon. Onde galera inteiro, não o mundo inteiro, vai estar nos assistindo. Você entendeu, certo? Você e eu vamos fazer a nossa batalha a melhor que já existiu. Chegamos. Bom, agora eu vou entrar aqui no ginásio. Vamos ver como é que funciona aqui. Estamos assistindo a sua performance no desafio de ginásio. Apenas por formalidade, poderia me mostrar as suas insígnias? Sim. Estou todo classificado e pronto pra luta contra você, no maior palco de todos. Mas parece que o BD não pode vir, que é azar. De alguma forma eu não achei que ele aceitaria ser desclassificado, deitado. Sabe o que quero dizer? Acho que é o que é. Vamos, Draco. Devemos ir para o vestiário. Pronto pra sua primeira batalha? A Marnie. É, vamos ver, né? Falou bastante. Agora vamos ver... Se você tem esse poder todo aí. Ó, levei o primeiro. Scraft. Earthquake leva? Não. Mais um. Bora, leva. Ah, pessoal. Eu coloquei a Sandaconda de volta no time, porque como eu não encontrei a pedra do Onix, eu preferi não trazer um Pokémon sem evolução. Então vai ficar a Sandaconda no layout aí. Nossa, o Grisnau é bonito, hein? É fada e alguma coisa, né? É noturno, eu acho. Bom, vou pôr o Lava Bloom mesmo. Tá fraco. E o Earthquake? Fraco também. Deixa eu ver o Varan aqui. Acrobatics. Aí leva. E o Morpico? Mais um. Ah, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E agora? Próxima batalha? Sim. Vamos ver quem é. Ah, o Hopi mesmo. Vamos ver se esse Pokémon primeiro, né? Vamos ver um Lava Plume. Quanto que tira. Oh, deixou queimado. Que maravilha. Boa, boa. Quem é o próximo? Oh. Ih, ele dá a atacar primeiro, mano. Eu tenho Acrobatics ainda. Ha. Levei. Levei. Próximo Corvinite. Agora vai dar problema aqui. É. Vamos ver... O Ossudo mesmo. Ah, ele não... Eu esqueci disso. Ele não pega ataque de luta... É, terra, né? Mas eu tenho um ataque de fogo aqui também. Ah, perdeu. Você volta o Varan. Que eu acho que você... Tem que bater ataque físico. É. É, eu não sei se é o ataque físico. Mas o Acrobatic foi melhor. E um Picutinho último. Ah, esse aqui vai ser fácil. Eu tenho aqui o Earth Power. Tenho. Tchau. Mais um derrotado. Ó, eu ia sair pra curar e vi o Leon aqui. Eu já coloquei um Revive aqui mesmo. Isso foi incrível e brilhante. Honestamente, havia até lágrimas rolando pelo meu rosto, antes que eu percebesse. Pensar que vocês dois saíram da mesma cidade juntos, formaram os melhores times e chegaram aqui nesse ponto, pra jogar tudo o que você tinha no outro, um no outro. Aquele desejo ardente de vencer. Aquele movimento cheio de uma paixão invencível. Estava lutando no estado mais puro de todas as formas possíveis. Mesmo que houvesse alguns treinadores que não eram certeza se você estava apto pra ser aprovado pra o desafio de ginásio no início. Foi você, Lee. Bem, então vamos... Uma razão. Os membros da minha equipe, eu daremos tudo o que temos pra derrotar nosso desafiante. O desafiante diante de nós pode acabar sendo você, Draco. Na verdade, é isso exatamente o que estou esperando. Isso mesmo, Draco. O verdadeiro desafio é o que vem a seguir. Estou completamente exausto. Só quero voltar para o hotel e descansar. Melhor reabastecer seus estoques de energia primeiro, porque não vamos jantar juntos. Eu não diria não, mas você nunca se preocupa com o gosto da comida, Lee. Uma noite começa e merece mais do que lixo pra viagem. Então, pelo menos, escolha algo bom. É o Hopi aqui. Isso é um absurdo. Mesmo Lee nunca chegou tão tarde. Algo não está certo. Ele sempre faz o que diz que fará. Quando criança, ele prometeu que se tornaria campeão um dia. E ele foi e fez exatamente isso. Ele deve ser capaz de manter seus próprios planos para o jantar. Garoto, com certeza, tem uma boca sobre ele. Se você fosse aquele barulhento durante a batalha, você liberaria um novo nível de poder. Oh, acalme-se, Piers. Estou seriamente preocupado aqui. Então não preciso ver sua cara presunçosa parecendo que você está me dando mal. Mesmo que você ache como se estivesse me dando bons conselhos. Julgando pelas aparências? Não admira que você perdeu para o seu companheiro. Se você está procurando pelo campeão, eu vim indo para a Rose Tower. Não sei o que ele está fazendo, mas eu o encontrei na plataforma do monotrilho. Ele disse para ele dizer que tinha algo para fazer na Rose Tower. Então ele se atrasaria para o seu jantar. Mas por que Rose Tower? O que ele poderia ter que fazer lá a esta hora? Piers, faça o favor. Leve-nos para a Rose Tower. Está bem? Nem Draco nem eu sabemos o caminho. Que irmãos rudes, sempre tão exigentes dos outros. Embora eu suponha, é um problema real para mim também. Se as finais forem atrasadas por qualquer motivo. Eu realmente não odeio vocês dois pequeninos. Vocês foram bons o suficiente para me vencer. Então acho que vou convidar Tim El e todos nós vamos nos divertir um pouco. Brilhante, você é a melhor, Piers. Vamos fazer uma verdadeira confusão. Você fez um excelente trabalho em recorrer àquele mau membro da equipe da Liga, Draco. Deixe-me contar uma música que se encaixa em seus faces de rock. A única coisa que um cantor humilde pode fazer é cantar uma música humilde. Talvez eu não possa torcer para alguém apenas com as músicas que tocam. Talvez minhas músicas não façam ninguém feliz. Talvez eu não possa ajudar. Mas ainda assim a única coisa que eu posso fazer é cantar a minha humilde canção. Ei, não é o Piers. Por que ele está fazendo uma performance de rua? Na estação. Vamos ver mais de perto. Este, abriu o caminho. Nós pegamos a chave, Piers. Draco, Rob, vão. Essa é a chance de vocês. Ah, tá. Foi tudo em cenação. Agora sim, cheguei no final da torre. Bem-vindo ao espaço exclusivo do Presidente Rose. Aqui quase 300 metros acima do solo. Então você passou por toda a equipe especial que eu tinha ordenado para impedir-o. Eu não inspiraria nada menos dos treinadores escolhidos a dedo pelo próprio campeão. Mas temo que agora é hora de ir para casa. Porque não permitirei que ninguém perturbe o grande presidente. Você será o primeiro, Draco. Neste estado eu vou virar qualquer coisa que o Presidente disser. Bom, vamos ver, né? Eu até... Ixi... É... Ataque de turno, droga. Bom, vamos colocar o Ossudo. Boomerangue. Ah, tá. Eu até curei os ataques do... Do Felipe, que eu tinha usado praticamente... Todos os treinadores, que era tudo metálico. Então foi fácil de levar. É, vou continuar no mesmo ataque aqui. Aí, ó. Pokémon de água é brincadeira. Mas deu certo. Sarina. Errei. E levei. Vai o Varan agora. Antrobatics. Vai fácil. E o Salaz. Vai fácil também. É, não tinha muito o que fazer mesmo, né? Sem perdoar, porque eu estava pensando em qualquer desafiante que tenha chegado até aqui, não seria moleza. Em circunstâncias normais, eu teria tentado atrasá-la ainda mais. Mas, no entanto, todas as estrelas dos desejos foram coletadas. Faço o que quiser. Não nada a ser feito agora. Tudo o que fiz, fiz para promover os próprios objetivos do presidente. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? Leon, já discutimos isso centenas de vezes e você ainda não consegue entender o que está em jogo. Eu sei que deveria ser nosso campeão. Acho que entendo muito bem. O que não entendo é porque devemos cancelar o torneio de amanhã para resolver um problema que está há mil anos de afetar qualquer um de nós. Que diferença um dia vai fazer? Meu dever como campeão não é essa loucura. É realizar aquela partida de campeonato. É isso que Galar quer. E o que eu quero é o que todos nós esperamos por tanto tempo. Não, você não entende. Você ainda não entende nada. Olha ao nosso redor, Leon. Olha para a região de Galar estendida diante de nós. Saiba que a energia é necessária para manter vivo este mundo brilhante e resplandecente se esgotará daqui a um milênio. O povo de Galar hoje nem mesmo existirá mais. O que Galar quer hoje pouco importa. O futuro é mais importante do que apenas um dia. Esse cara está louco. Devemos agir o mais rápido possível. Devemos agir para evitar a tragédia e para que todos possam esperar por um futuro melhor. Em mil anos, tudo bem. Olha, acho que entendo suas preocupações, presidente. Eu dou a minha palavra de que vou ajudá-lo com seus planos assim que a partida de amanhã terminar. E você não apareceu para jantar, então fiquei preocupado. Se algo tivesse acontecido. Pires e Marnie e os esquisitos da Tiel nos ajudaram a chegar aqui. Devo me desculpar com você, Hopi, se o deixamos preocupado. Momentos em que os adultos simplesmente não conseguem ter uma conversa honesta uns com os outros. Nosso orgulho apenas atrapalha. Não se preocupe com nada disso, Hopi e Draco. Vamos voltar para o hotel e todos nós jantaremos juntos. É por minha conta, então você pode pedir o que quiser. Se você nos dá licença, presidente Wozzi, espero que você assista ao jogo de amanhã. Com certeza será um para os livros da história. Próxima batalha, quem é? BD? Vamos lá, né? Quatro Pokémon e um de Metallico na frente. Aí você facilita para mim, né? Vamos lá. Vamos meter Lava Plume nele. Não ficou... Queimado nem nada, mas perdeu. Quem é o próximo Garden de Voir? Eu te creio que dá tempo? Não. Eu tenho... Ah, não tenho Crunch. Olha os Akobats que se leva. Vou usar Full Restore Ah, mas eu sou mais rápido E mais forte também E o último Rateri Deve ser Raterine Levou o Varan Mas eu tenho o Boomerang do Ossudo Facilitou demais, hein? Próxima batalha Quem é? A Nessa ainda? É, dessa vez ela vai começar com Pokémon certo, né? Que eu estou com um de fogo na frente É, vou usar Teikidaw aqui Nossa, eu devo ir de primeira Acrobatics Ah, vou ficar usando proteção Sério isso? Ah, tá Vou usar proteção Então vou usar um Sword Dance Ou melhor ainda Agora vou usar proteção Isso Mais um Sword Dance Agora o Acrobatics Agora já foi Acabou com o time inteiro dela Ela fez besteira Ah, ele é mais rápido que eu? Que mentira isso, hein? Que carapelão também Ou ele só pode Não é mais rápido não Ah, tchau Próximo Seeking Não é mais rápido Ele é? Nossa, que robô Ok Vamos ver o Chomp em ação O que? Um Crunch Tirou metadinha Tá bom O problema é o próximo Deve ser o Dynamax É, Gigantamax Ele é pedra, né? Bom, eu tenho um Dig aqui Ah, meu querido Foi fácil, hein? Próximo Ah, Alistair Vamos batalhar Alistair Dusknoir Lava Plume Ah, um ataque chato Eruption, então Ele fica igual A vida, mano Ah, tá Quase derrotou Agora vai me derrotar Ah, não Mas eu sou mais rápido Eruption Pra levar Oxi Tirou nada Como assim? Acrobatic Ah, tá Nossa Que cara chato Chandelure Ih, vai se buffar Vai não Quem é o próximo? Corsola É gelo, né? Sky Perkut Não afeta ele Que ele é fantasma Ih, caramba Vai Acrobatic Ah, levou Fui burrão Agora O Trigashi Último agora Da Namex É o Gengar Ah, foi bem fraco Usou poção Vamos ver se tem outra poção Tem Agora eu levo Tchau, tchau Foi fácil também Vamos pro próximo Raihan E vamos lá Raihan Typhilosion É O Sol é bom pra mim também, né? Você fez besteira Flygon Ah, o Sol vai ativar agora Lava plume Queimou Eruption Ah, coitado Vai ficar bufando E não vai atacar? Aí fica difícil, né? Próximo Turtonator Tem o Earthquake Aqui pra você E o Felipe Tá parrendo Todo mundo aqui Budra Earthquake Será que é bom Ah, ele tirou o Sol Engraçado, né? Earthquake Então, né? Já que não tem mais Sol Duraludon Ah, agora o Sol era bom, hein? Vamos ver o Nest Proach Nest Proach Não lava plume Deixou queimado Ótimo Derrotou ainda Caramba Caramba Agora eu levo com Acrobatics E... Isso não é bom Isso caiu o Percute Errou Ih, tá se bufando Vou se bufar também Ele tá muito forte Agora Vamos ver o ataque Do Ossu Do quanto que tira Boomerang Iron Defense Vixe E eu ainda erro Tanquei um ataque Ah, mas o ataque dele Tá forte ainda Ih, forrestore, mano Mais dois hits Mais um hit Mano Forrestore, maldito Só tem Forrestore até quando? Mais um só Eita Agora se ele me atacar Eu perdo Com esse tanto Que ele Ih, agora lascou Pois é O último Pokémon dele Me deu trabalho de novo, né Fica se bufando Se bufando Aí chega um momento Que eu nem consigo atacar mais Dessa vez ele não colocou sol Né, safado Tá bom É o que tem, né Flygon Já vou trocar Porque eu vou precisar dele depois Vamos ver se o meu Flygon é melhor Vai Earthquake Ah Ataquei errado Boa Turtonator Eu tenho o Dragon Claw aqui Boa De novo Go Dragon Claw De novo Boa, boa Agora que é o problema Ele não Ele não tomou um ataque físico Eu vou ter que trocar pro Felipe Ah, não Matou o Felipe De novo Isso, mano Vou trocar pro Ossudo logo Antes que ele comece a se bufar Na defesa, né Ele vai se curar agora Mas pelo menos O ataque tá dando Bem mais dano agora Porque Tanca um só Aí ganhei Aí, agora sim Ele não se bufou Tanto na defesa, né Bem mais fácil E acho que a última agora, né É Contra o Leão O ar tenso e parado no campo É exatamente o oposto da plateia Gritando e torcendo Ambos são fantásticos, não acha? Mas lembre-se O público também é um pouco cruel Eles não querem nada mais do que ver um de nós perder Afinal Isso pode encher você de medo sabendo disso Mas eu absolutamente amo superar o medo Adoro dar tudo o que tenho como treinador E ver a minha equipe dar tudo o que tenho pra alcançar mais uma vitória É a melhor sensação do mundo E nunca me canso disso Posso sentir meus parceiros Coçando de ansiedade Dentro de suas pokebolas Teremos um verdadeiro momento de campeão Sou o campeão da região de Galaleon Eu e Charizard e todos os restos da nossa equipe Usaremos todo o nosso conhecimento e experiência Para esmagá-lo Completamente Esperem Olhem o telão Olá Leão e Draco Suavizando Eu acho que é hora de eu trazer o dia mais escuro Pelo bem do futuro de Galar é claro Mas estou um pouco em apuros A energia liberada pelo Darkest Day É demais para nós contermos Lamento que tenha chegado a este ponto Mas foi você quem me forçou Leão Você se recusou a ouvir Aí o cara ativou o negócio agora Li Draco Aquele stream do vídeo Isso era do Hammer Rock Stadium, certo? Que diabos o presidente fez? De volta a Slumberwild É isso Draco Tenho certeza de que deve ser o Slumberwild Aquela ilusão que você tentou combater naquele dia Deve ser um dos pokémons que deveriam estar dormindo lá Mas voltar para Slumberwild E se tivermos sorte Vamos encontrar alguém para ajudar O que é com esse nevoeiro? É ainda pior do que a primeira vez que viemos aqui É, agora é mesmo Ah, chegou os dois Zassi e Zamazenta, hein? Eles realmente estão aqui O pokémon espada e escudo Eu sabia E aonde você vai? Precisamos da sua ajuda Vocês dois, o que diabos vocês estão fazendo? O que pode parar, Sônia? Você deve ter visto isso Aqueles pokémons espada e escudo Estavam bem na nossa frente Mas então eles desapareceram na floresta Rop, você tem certeza que não perdeu o enredo? Não havia ninguém aqui além de vocês dois O que então? Era apenas ilusões ou algo assim? Escute, pesquisei alguma literatura de outras regiões E finalmente encontrei algo Menções do pokémon espada Zastia E do pokémon escudo Chamados Amazenta Os escritos diziam que aqueles dois pokémons Nasceram em algum lugar da Slumber Wild Há algum tempo Muito tempo atrás Eles realmente fizeram isso Obrigado por procurar isso Mas mesmo que seja apenas uma ilusão Ou algo assim Nós conseguimos encontrar aquele pokémon novamente Talvez a espada e o escudo Que aqueles dois carregavam Ainda estejam aqui também É isso aqui? Veja isso, Draka A espada e o escudo As lendas eram verdadeiras Ah, bom Uau, você poderia olhar para o estado dessa coisa Parece que ela pode se despedaçar Se você olhar para ela de forma engraçada Não sei se essas coisas enferrujadas Serão realmente capazes de impedir o dia da escuridão Mas bem, acho que não vai fazer mal Teras conosco Vamos ter o ser para que nos traga um pouco de sorte Talvez os próprios pokémons ainda estejam dormindo em algum lugar Parece que estamos sozinhos Se quisermos ajudar ali Essa é toda a ajuda que temos Se alguém vai ajudar ali agora Acho que somos só você e eu Ele provavelmente ainda está indo no estádio de Hammerlock Tentando manter ele da escuridão Concentrado lá Então o que você acha? Quer pegar o táxi voador para ir para lá? Vamos lá Chegando aqui Ah, é o Rose E o que você planeja fazer desafiante? Ajudando o campeão? Lamento, mas não posso permitir isso O campeão é quem precisa controlar o Eternatus Devo me explicar? De sua perspectiva, eu suponho que devo parecer que estou fazendo algo terrível Não espero que você entenda Mas devo fornecer à região de Galar energia ilimitada para garantir prosperidade eterna É o meu propósito É o meu propósito, mas deveria meu destino Por isso que temos dado as estrelas de desejos para Eternatus Certamente você lembra da luz vermelha que causou uma confusão Em torno de Hammerlock Isso foi parte de nossos experimentos para despertar Eternatus Você deve entender Não posso deixar você interferir meu plano para proteger o futuro de Galar Vamos ver então, Rose Se for Pokémon Metálico, é Já vai embora já, todo mundo Toda a equipe dele tinha Pokémon Metálico Ah, ele também, coitado Estidix vai embora também Esse eu não sei se é metálico ou não Aparentemente é Earthquake, nossa, toquei Earthquake, hein Boa, bom Agora eu dou um Earthquake É, leva de qualquer forma Quem é o próximo Persecle, é tudo metálico, né Obrigado por facilitar a minha vida E o último O Magnezone também Ó, foi mais rápido Mesmo assim, o Felipe levou todo mundo Barrei o chão Muito impressionante, Draco Não inspiraria menos de um desafiante Endossado pelo campeão Mas fora de todos os tempos Pra graciar a nossa amada região de Galar Eu realmente gostaria de ter visto a partida do campeonato entre vocês dois Eu sinto muitíssimo por ter arruinado todo o desafio de ginásio É uma pena, mas não tem jeito Pra resolver o mais rápido possível o problema da energia Despertamos Eternatus, mas não conseguimos controlar O campeão veio me socorrer Mesmo custo de abandonar o jogo Na verdade, assim como um Cavalheiro de armadura brilhante Vindo pra resgatar uma princesa de um dragão Tenho tendência de tagarelar Eu sei Nossa, percebi Adoro fazer discursos Mas acho que posso parar de falar agora Acho que o campeão já deveria ter capturado Eternatus Se você está curioso, pode pegar o elevador Eu confio que você irá também Certo, Hop? Eu certamente espero Que perder para mim não os tenha desencorajado muito Vai em frente agora vocês dois Vá ver nosso campeão como está indo Vou ver aqui do lado, eu acho Aqui mesmo Olha ele aqui Você veio me ajudar apesar do perigo? Obrigado, Hop e você, Draco Vocês dois realmente cresceram tremendamente Mas não há necessidade de vocês se preocuparem Parece que por algum motivo Eternatus está Não, parece que algum poder de Eternatus está impedindo minha equipe do Dynamex Mas tivemos um tempo de campeão mesmo assim Charizard e o resto dos membros da minha equipe campeã realmente desgastaram Eternatus Agora se eu puder simplesmente pegá-lo em um Pokébola Devemos conseguir colocar essa loucura sob controle Então tudo voltará ao normal O Observe vai ser uma verdadeira captura Ah, ele saiu Bom, eu não quero capturar não, né? Tancou um ataque Dragon Claw agora Mandou ver Agora vai falar que eu capturei Uau, é enorme Vamos enfrentar junto, Draco O que não consigo usar nenhum golpe Esqueci Encontramos a espada escura no Wild Adormecido E agora Ah, agora os Os dois vão vir Parece que podemos usar nossos movimentos agora Graças às Ascens e Amazenta Vamos lá Eternatus Acrobatics nele Dois hits Mais um Acrobatics Mais um Bom, como ele não tem preposição Eu acho que vai ser fácil derrotar ele É, foi fácil É isso, depressa, Draco Tente pegar Eternatus agora Vai ficar Ficou E os Os dois foram embora Vamos lá Para a partida Contra o Leon É, talvez não, né? Seis Pokémons É um Pokémon Metálico na frente Oh, coitado Já foi o primeiro Raxoros Dragão Pelo menos um dragão, né? E meu preferido, no caso Ah, derrotou Dragon Claw Será que ele leva? Quase Ó, esse aí Tá forte, hein? Dragon Claw Para mim Tá 2x2 Mais um dragão Um dragão Dense é perigoso Levei Boa Passei na frente Esse É água e terrestre, né? Eu não tenho muito o que fazer Vou ficar usando o Dig Aqui Para derrotar ele Ice Punch Bom, o Varan deve levar, né? Com o Acrobaticus dele É claro que ele usa Um Full Restore antes Levei Tá mais um E você? Será que o Acrobaticus leva? Um Ice Beam Hum Não gostei disso, hein? Não gostei mesmo Boomerang Levou Último Pokémon Charizard Eita Vou perder para ele Não acredito O que eu tenho aqui? Bull 12 Coil Bull 12 Perdi para ele, mano Caramba Vamos lá De novo É, o Charizard dele Tá uma droga O Charizard dele Tem ataque de planta Que eu nunca vi isso Na minha vida Vamos ver se ele usou Um Earthquake Usou Aí, me ajudou Valeu Vamos ver quem é o próximo Você Tá É Tem que ser O Varram mesmo Consegue levar ele O próximo Inteleon Inteleon Quem consegue levar É o Boomerang Mas aqui já ajudou Bastante Já Boomerang Levar ele Tranquilo É, agora Vem o Malditão Ó, ataque de planta Nunca vi isso Na minha vida Coloquei um ataque De pedra Aqui Vamos ver se ele Consegue Tancar Ah Era isso Era isso O tempo Todo Eu fiquei Muito tempo Aqui Sem saber O que eu fazia E era só isso Ah, mas agora O outro meio Acaba, né Bom, vamos levar ele Deixa ele gastar Esse Draco Metil Aí Mas agora Tá mais fácil Ele pega Earthquake Pega Ah, não Agora Agora dá pra levar Eu tava o tempo Todo tentando Procurar um ataque Procurar um ataque E quando vai ver Eu tava com esse ataque Super roubado De pedra Na minha No meu Na minha bolsa E não tinha visto Nossa Que fácil Muito fácil Mano Por que que eu não Pensei nisso antes Parabéns Draco Você venceu até mesmo O campeão imbatível Tornando-se o novo Campeão da região Você se tornou Um treinador De primeira linha Eu ofereço a você Meus mais sinceros Parabéns E agora que você Ficou tão forte Talvez seja a hora De eu começar A olhar pra frente De eu mesmo É hora de nós Adultos Começarmos a trabalhar Pra melhorar O aqui e agora Pelo bem de tudo Que está por vir E você Draco O que você deve Fazer agora é Acredita em você mesmo E em seu parceiro Pokémon E continue explodindo Afim de criar Esse futuro brilhante Que todos esperamos ver Povo de galera Aqui está uma nova lenda Nasceu bem Diante de seus olhos Seu campeão Draco Posso que você Mal pode esperar Pra ver que tipo de futuro Uma criança Com esse tipo de força Pode trazer Com certeza Não posso Vamos assistir E ver o que ele Agora pode fazer Aí vamos ter O Hall da Fama Tá falando em inglês Aqui Vou mostrar aí O Hall da Fama Salvando o jogo Felipe Ah o Varan Que deveria ser O Gliscor Flygon Que é o Samuel Sandaconda O Sudo Sandaconda é o rolinho Que o Atlas falou O Sudo do Atlas falou E esse Drapion Eu esqueci quem é o Drapion Tá com o Sprite errado Parabéns Parabéns Finalmente Venci o Leon Nossa demorei um tempinho Aqui hein E obrigado pessoal Pela força que vocês estão dando Aí no canal Pelas curtidas Pelos comentários Por tudo que está se inscrevendo Pela enquete aí Quem venceu Foi fazer o Pós Game Então no próximo vídeo Vai ter o Pós Game aí A primeira parte do Pós Game Obrigado a todos E até o próximo vídeo